Olá, começa agora o Semana Defesa. Eu sou Viviane Oliveira e você acompanha comigo as principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas na primeira semana de 2022. Desde o início das enchentes na Bahia, as Forças Armadas atuam incansavelmente no socorro às vítimas. A entrega de donativos ultrapassa 200 toneladas. Nessa semana, o apoio militar à Força Tarefa do Governo Federal vem sendo ampliado para as regiões do Tocantins e de Minas Gerais. Equipes médicas e de resgate contam com a ajuda das forças para chegar aos locais afetados. Cientistas do Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar, retomam 14 pesquisas no continente mais frio do mundo. O ProAntar completa 40 anos no dia 12 de janeiro. Os estudos realizados na Estação Antártica Comandante Ferraz têm a missão de promover melhorias nas comunicações via satélite e na previsão do tempo, fator indispensável à agropecuária. Além de gerar conhecimento para prevenir novas epidemias, beneficiando o Sistema Único de Saúde e a população. No tradicional período de recesso, as Forças Armadas seguem trabalhando sem parar em benefício da sociedade. Além das ações de assistência humanitária, as mais recentes operações incluem o combate a ilícitos ambientais e ao crime organizado. A Marinha, o Exército e a Aeronáutica também deram continuidade aos projetos estratégicos, tecnológicos e de modernização, construção, as obras de engenharia e aos programas sociais sob coordenação do Ministério da Defesa. Essas e outras notícias estão disponíveis na íntegra no site do Ministério da Defesa. Você pode ficar por dentro das novidades também pelas redes sociais. É a defesa mais perto de você. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho